Oi! Vamos, gente! Vamos ao segundo vídeo do dia! Que é... Ah, sim! Esse é, Lila, uma indicação de uma leitora ou de uma espectadora, né? Porque agora foi aqui no YouTube. A Erika Alves. Oi, Erika! Tudo bom? Obrigada pelo comentário. Muito obrigada pela indicação. É, sim. Bem melhor. Adoramos quando tem ideias. A Erika Alves pediu pra gente fazer um vídeo falando sobre o... mostrando alguns canais do YouTube que falam sobre livros que a gente gostou. Só que aí foi um little problem. Foi. Acontece que dos canais que eu sigo no YouTube que eu me lembre que eu tenha prestado muita atenção existem dois que eu já vi vídeos sobre livros que me agradaram. Então achei a resenha que a pessoa fez interessante, legal e talvez possa agradar os outros, né? Agora, de blog eu tenho um que é o meu favorito, mas não apenas pela forma que a pessoa se inscreve, mas também por ela ser minha amiga pessoal. Então eu vou indicar três. Será dois do YouTube e um de blog. Agora eu vou exagir. Eu tenho um pequeno problema com vídeos. Eu sou uma pessoa estranha. Eu faço blog e eu faço vídeos e eu não sou muito fã de assistir vídeo. Tá. Eu não vejo muitos vídeos, muitos canais no YouTube. Mas tem dois que eu realmente gosto, que eu realmente acompanho. E aí a gente vai contar. E você começa? Começa. Então vai lá. Bom, como assistido, os links vão ficar embaixo, porque a gente não vai conseguir colocar no vídeo, tá? Naquela caixinha de informações, sabe? Tá só o clato de todo mundo que a gente falar aqui. Eu vou começar com o que eu mais gosto, que é o V... Eu não sei se pronuncia assim, mas é um V, três X, não sei quanto X, um E e um E. E é da Maria... Ô gente, colabora aí nos nomes dos canais. Comenta pra gente ver. Esse, provavelmente vocês conhecem. Ela é uma blogueira e um youtuber já bem famosa. E eu gosto muito da forma como ela fala sobre os livros. Ela fala muito sobre livros. Tanto nos favoritos do mês. Todos os favoritos do mês dela tem um pedaço que ela separa pros livros que ela leu e que ela mais gostou naquele mês. Tanto livro, assim, livro de papel, quanto os e-books. E ela começou recentemente uma tag que, se eu não me engano, o nome é Papo Distante. Onde ela pega uma série ou um único livro e fala sobre. É bem legal. Eu gosto muito do jeito que ela descreve o que ela lê. Eu acho muito interessante. Entendi. Já eu vou começar mostrando, falando de um canal que eu acompanho já faz um tempinho, que é o Montpetite Porção. Eu não sei se eu sim que o é mais. Enfim, eu ligo assim. Eu acho que é. Que quem escreve é a Andy. A Andy é legal porque ela tem um gosto literário muito parecido com o meu. Gosta bastante de literatura fantástica. E ela é muito, muito crítica. Chata pra caramba, assim. E chata eu tô falando de minuciosa, entendeu? Ela é minuciosa com as resenhas dela. Ela faz um resumo. Ela faz posts também, resenhas escritas. E aí, no fim de semana, ela faz um resumo do Poisson. Que ela fala sobre todos os livros que passaram durante a semana no blog. Ela explica bem direitinho. Tem muitas promoções no blog dela. Acho bem legal. Eu acho que eu comecei a seguir por causa das promoções. Depois eu gostei dos vídeos. Ela tem um jeito de falar bem legal. Sua? E ela não dá spoiler. Ah, ela não dá spoiler. É legal. Essas pessoas que a gente tá falando, geralmente elas não costumam mais spoiler. Não, spoiler. Elas são diferentes de nós. É, a gente tá. Entendeu? A gente não consegue escrever sem contar alguma coisa. É... O segundo canal que eu indico é o da... Pronto, me fudiu o nome da menina. Da Fran, que escreve o Morando Sozinha. Morando Sozinha, obviamente, é um blog que fala sobre uma pessoa que foi morar sozinha. Não. Só que se cresceu e tudo mais. No canal dela, ela fala sobre diversas coisas. E também, Vida e Mexe, tem um vídeo com... Onde ela conta sobre algum autor que ela goste muito. Ou algum livro que ela leu que ela goste muito também. E é bem bacana. É bem tranquilo. É, minha vez. Outro canal que eu gosto de assistir é o Batom de Clarice. A Clarice eu comecei a seguir por causa de alguma promoção de maquiagem. Ela mistura muito esse negócio de maquiagem e feministas com livros. E ela é uma professora muito cabeção. Dá pra ver pelas leituras dela. De vez em quando eu coloco nos melhores da semana algum post dela. Porque ela é muito inteligente. E as resenhas dela em vídeo também são bem bacanas. Ela tem uma edição legal. Não é só ela falando. E... E se é só a pessoa falando, tipo, a gente fica sem graça. Mas a Clarice, ela consegue fazer isso bem... Bem legal. E como professora, ela é muito inteligente. Muito... Tem um papo legal. E ela lê muitos livros que eu não leio. Tipo, muito cultos. E eu não tô lá ainda. Mas eu gosto de ver os livros dela. É, tipo, o leitário brasileiro. Ela fala de Clarice Lispector. Então, eu gosto de Clarice Lispector. Desculpa, mundo. Me julguem. Eu não gosto de Clarice Lispector. Então, mas assim, pra você parar e ler um poema ou um texto ou qualquer coisa dela, você tem que estar bem inspirado, né? Não, assim, não vou dizer que eu não gosto de Clarice. Eu acho que eu não gosto do que a internet transformou a Clarice. Tudo vai fazer frasezinha de Clarice. Terminou com o namorado, frasezinha de Clarice. Voltou com o namorado, frasezinha de Clarice. Gente, é um sapo. Mas a prosa da Clarice eu gosto. Tipo, ela é da estrela. É. É um clássico. Enfim, devagamos como sempre. Voltando. Gostei mais um. Então, eu vou finalizar com um blog. Na realidade, esse blog, ele não tem canal no YouTube. Mas é um blog, só por enquanto, ele tem sido atualizado duas vezes por semana. É uma pessoa só que atualiza, é a Marina. E o blog é o Mundo da Marina. E, gente, vocês vão encontrar resenhas lá sobre diversos gêneros literários. Porque a Marina varia muito, muito mesmo. E ela escreve muito bem. Ela é formada em letras em rola. Consegue passar direitinho o recado. Tem aquela show do livro e tudo mais. É muito bom. Tem muitos blogs no dia literários. Eu sigo alguns também. Viaja na leitura. De tudo um pouco. De tudo um pouco. Mais dia do livro. Que são ótimos blogs. Que falam só sobre livros. Mas que são muito específicos. Bem melhor que a gente que dá spoiler e conta final. Eles lêem. Como a gente faz com maquiagem. Recebe maquiagem. Fala sobre maquiagem. Esse tipo de blog recebe livro e fala sobre livro. Então, assim, é uma leitura mais específica. São pessoas que escrevem muito bem. Você não vai ver o literário gráfico e ortográfico. Como acontece muito em alguns blogs. São mais bem escritos. São mais esmerados. Com esse tipo. É bem legal de ler. Então, a gente pode colocar. Eu vou colocar alguns dos meus preferidos. Acho que a Lila também pode colocar no blog. Sim. Pra vocês terem uma ideia do que a gente gosta. E eu espero que vocês também se dividam. Ah, sim. Também tem a Fran que tá escrevendo super legal. Eu quase esqueci de falar. A Fran do Espeloteado e Patricinha. Ela tá escrevendo muito legal. Sim. E ela tem falado bastante sobre livro. E agora tá se aventurando em YouTube. E umas literaturas muito diferentes. Que a gente não costuma ler. Gente, muito legal quando ela escreve sobre uma chave de Aziz. Eu tô acompanhando de perto essa parte. Tá bem legal. E da Fran eu também vou colocar. Espeloteado e Patricinha. Beijo pra você, Fran. A gente adora você também. Exatamente. E é isso aí. Botem dicas pra gente aí embaixo. De repente a gente gosta. Quais são os canais que vocês gostam. Que vocês mais acompanham. E os blogs também. A gente adora o trocado. E muito obrigada pra todas essas blogueiras. Essas youtubers que a gente falou. Afinal de contas, o trabalho delas é muito legal. E é por isso que a gente acompanha. A gente é na Ana. Exatamente. Beijo pra você que ficou aí assistindo. Até a próxima. E até a próxima. Tchau.